A CIDADE NO BRASIL 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 o que a gente vai achar, porque ela já comendo o marco. E ai já tinha que fazer um risco de gritos aqui aos meus filhos. Eu não sei se a tem no larga, né? E isso é o que eu digo. E o que é um salão para o meu? Que o colopo vai, que o colopo já está perdido. E o que é um salão para o meu salão para? E o que é um salão para o meu salão? Mas eu ainda não tenho um salão. Mas eu ainda não tenho um salão. Mas eu ainda não tenho um salão. à vez que todos os veem lágrimas, mas em minhas não escravam. Ai, 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 ai... É tudo certo na minha cotidinha, há longe de moquer emorah. Que me ativar a dificuldade. É auch, não é. Deve ir, vamos fazer uma emorah. Sim, então, eu consigo com um pecado. como você, Cheyna. E aí, você ainda pôs para o selo. Para mim, para mim, cavalheiros, para mim tem uma camada de camada. Cora de trás, a camada morrida, e a liga, para mim. Espíriu-se. Espíriu-se. Boa! Baia! Kuma, olha o que você quer. Ata, agora, Dukia não dá-te a ir com o que? Porque, sabe, tem Zalma, a amada de uma procura. Ai, 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 oi, Kuma, e vai! Mas Dukia não vai dar uma dor, meu irmão, Dianos. E eu, 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 não vai dar uma dor. E eu, 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 eu. E aí você vai para a casa, eu vou para a casa e eu vou para a casa. Verdade, 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 o que é que é que eu quero? A segunda vez que eu fiz o meu filho é que eu fiz no trabalho, vim com o Brasil e o seu destino, no meu filho, mas não pode ir. Mas eu não vou para a casa, porque eu não vou para a casa. Sim, eu vou para a casa. Oi, eu vou para a casa. Você vai para a casa, eu vou para a casa, eu vou para a casa. O que há respeito? Não tenham senti presença Pudente, os seus bruxos voltaram Aária, oi Os funcionários! Isso é, nós nos senti para ir ver com a minha irmã Eu sou um irmão A minha irmã Esse parece é grave está no olho Eu vejo O que? O que? Eu vi pela sua irmã, ele viu Eu estou novamente em casa E ele vai dar o trabalho com ele, e ele vai dar um bom dia, porque eu sei muito bem. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Como nós com ele, com a mão, 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 com a mão. e tudo que todos eles estão juntos e depois me amei e você e você e o irmão se pegaram e a minha mãe que se sentiu com a sua vida e a pegar a minha mãe e você acha que eu não sei Doutor que você se me espéu porque você ainda não levou a teoria se é tão legal Por um dia, você ainda foi de escola? Você sabia várias falhas. A vermelha, a vermelha. A vermelha-la, a vermelha-la. E a vermelha-la. E a vermelha-la. Ai, ela é sozinha, como a mora. Mas eles deslizaram a mora. E as suas mãos não quidaram. porque não queria, porque a hell de ver com os tijus da iguana. E aí, você não sabe, que todos os tijus tijus comenta que está fazendo. Estou-se e tijus que não se faz com a iguança. Estou-se por aí, tijus de ver com a mão, eles dizem-se. Mirona, tu o vento já se vizou, mas ele deu para você, e você sabe, você sabe, sabe. Mas eu vou te dizer aqui o que é que não é Miron me выбrou, mas eu выбrou Miron. Ele está em te ver e pôs. E algo sobre o que você te beijarou. Zilha no chato nosela, na carteira contra ele. Mas ele não se tornou. E você sabe por que você sabe. Mas você te amou. Você te amou, eu te amou. E você não te ensina. E não se torna seu naranjo. Você não se torna a sua naranjo. Eu me amei as mentiras. Eu vou tira. Eu enroquei. Dizem assim como a mentira. Mas você não se torna a sua naranjo. E você não se torna a sua naranjo? Eu não te torna como o naranjo. Eu adoro o que eu vou fazer o que eu fiz a minha mão, ou que eu vou fazer o que eu escrevi no seu carro, que eu me lembro se desmarrão, quando eu me derrothe. Volte-me para o que eu te cujo, onde eu fui, e fico feliz que eu tivesse com toda vez mais de você, quando eu costumo mais de novo, quando eu te conheço, quando eu te vi, eu te amo, eu vou fazer isso. Então, você vai viver, mãe. Agora, eles virem com seu irmão, que estão lhes volem, e o que você vai fazer? E a Zorinha, um colabalha, compa-se. Ai, você tem um rio na dor, que eu fiz uma casa e fiz uma e não consegui? Ou um rio e rio e rio com o rio. Ai, não todos os rios, ai, não todos! Ai, não todos! Você tem que se apagassem na altura, mas não tem. E eu, como eu, eu faço um rio com a felicidade. E não, então, E aí, eu sei que ela... Eu sei... Eu sei que eu sei que eu, que não me supo, eu sei que eu gostei de ver com o búzgo. E eu sei que você... Eu sei que tem um... Eu sei que eu esquece. Eu sei que eu sei que um sonho, que é um sonho de me... Eu sei que um amigo, você acha que tem um amigo? Você acha que está indo? Eu acho que tem um amigo. Pra que você não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Mas depois de lágrimas, não é, não é, não é. E aí, não é, não é, não é. Ai, não é, não é, não é. Mas lembra-se como um homem, que tinha que ser fechado? Que as cruzado, que o Pai da Rima, nossa terra se desculpa. É muito grande! Mas parece que você sabe isso! Lembraram? Lembraram! E você sabe o que? Como? A CIDADE NOVA! Os os estilos de nós! Os estilos de nós! Os estilos de nós! Os estilos de nós! O que acontece? Ataquei para a região! Agora as ruíves do r incorporate, vem por causa dela! O que faz dela? como eu não sei? Já chiquei a mão de placa? Paz, peixe, peixe. O que é que eu quero fazer? Paz! A CIDADE NO BRASIL